O MGA ao vivo, ele mandou aqui R$55,00, muito obrigado MGA, ele está chateado com a Royal no segundo maior mercado dela, motos custando chegar sem estoque, Edu, deixa eu só aproveitar você que está aqui, o que você acha disso, o pessoal da Rebra está limpando a caca que foi feita antes, na gestão anterior, mas você acha que eles vão fazer cagada de lançar a E-Malayan sem ter moto para entregar, de novo? Olha, Chico, eu não duvido de mais nada, sabia, eu juro por Deus, e aí fazendo um paralelo, eu acreditei que a JTZ não faria o que eles devem estar fazendo de novo, e agora eu vejo a Royal fazendo isso também, eu não duvido, não duvido que eles façam isso outra vez, Eu acho que faltou aí, rapaz, eu já trabalhei em muita empresa na vida, sempre teve uma previsão de venda, e sabe a impressão que eu tenho às vezes, Chico? Que falta nessas empresas pessoas realmente próximas ao mercado, que conheçam o mercado, que estejam, tipo, como nós, que a gente está o tempo todo interessado, a gente olha, a gente entende, a gente conversa, participa de repente de grupo, porque, você concorda que saber o tamanho da fila, você acha que eles não sabiam o tamanho do negócio começando a se formar, e, não sei, eu acho que alguma coisa, aí você vê, a Triumph errou também, né, atrasou, e a fila foi crescendo, e atrasou, e tal. E as motos mal montadas, né? E exatamente, tudo bem que nós temos essas questões no mundo, né, de guerra, de dólar, de contânia, de frete, a gente sabe de tudo isso. Então, assim, espera, pô, faz um negócio melhor, tenta fazer uma previsão de vendas bem feita, tenta fazer uma importação melhor, eu não sei, Chico, o que dá na cabeça desses caras, e a Royal você não escuta mais falar de nada, né, os caras vieram para o... Mas, depois do Festival Interlagos, nós entramos numa ressaca, em que você não escuta falar de mais nada daquilo que quase que foi prometido, por exemplo, a T7, lembra que ficou só para o ano que vem? Não, a T7 só ano que vem, pô, então... Só ano que vem, aí todo mundo esperando um super meteoro, andamos na moto, sensacional, agora vai, porra, não sei o que, nada da moto, não tem a moto. Pô, velho, mas aí eu fico com o coração apertado, porque eu sei que os caras estão se ferrando, velho, você sabe disso. Não, eu também fico, eu também fico, eu também fico chateado com essas coisas que eu... Mas assim, os caras que estão criticando, os clientes que estão criticando, eles estão certos, mas a gente que sabe o que está acontecendo também, mais a fundo, dá dó, velho, tipo... Gente, eu sei que dá... é até forte eu falar, dá dó de montadora, porque montadora, a gente não tem que ter pena. Mas eu estou falando assim, da galera que está trabalhando lá, a galera está se ferrando, velho. Eu sei disso. Agora, vamos, tem um outro lado também, né, tem um outro lado do... Tem uma galera que está se ferrando lá, trabalhando, sabe? Tem um lado do brasileiro também, de verdade, de toda essa galera que está esperando, de verdade, quem é que precisa dessa moto para ontem? Não, pô, mas tem gente que... você quer ver? Eu vou colocar um áudio de um inscrito meu, olha, olha não, escuta só a indignação dele. A gente está falando de Royal, e o nome dele é Elvésio, tá? Ele é um conterrâneo, meu, conterrâneo. Cara, ouve aí. Elvésio. Fala, Chico, tudo bem, meu irmão? Rapaz, esse áudio é o compartilhamento de uma indignação. Acabei de receber uma ligação agora aqui do vendedor da Royal Bahia. Eu, assim, já tinha até comentado contigo sobre o meu projeto de vender minha Hunter para comprar um Super Meteor. Estou na fila desde abril, previsão agora para setembro. O vendedor acaba de me ligar dizendo que a moto está confirmada para setembro. Porém, o valor da moto implica em apenas cinco mil reais a mais, ou seja, de ágio, né? E aí, meu amigo, eu questiono. Cadê o posicionamento que o novo CEO garantiu? Cadê a manutenção dos preços que foram apresentados? Aí, a gente começa, né, a ver que o que está sendo prometido é só falácia, ou é mais uma das marcas que vem para o Brasil e quando vê o público interessado, em vez de valorizar isso e vender mais motos e expandir, não, vamos ganhar. Irmão, que decepção, viu, sinceramente, estou muito decepcionado, francamente. Estava ansioso esperando a moto e recebo um balde d'água desse porque eu não vou me submeter a pagar cinco mil reais em cima do valor que foi ofertado e reservado para agora, né, aceitar a postura de um empresário que só visa lucro e não tem compromisso com a marca. Mas, sinceramente, eu queria saber qual vai ser a posição do CEO da direção da Royal Brasil quando isso for divulgado, quando isso chegar ao conhecimento deles. Porque eu entendo que, né, ele é o empresário que visa lucro, mas tem que haver o respeito em relação às diretrizes da marca. É o que eu entendo, né? A gente sabe aí que Honda e Amarra e outras marcas aplicam o valor que querem, não respeitam o preço sugerido, mas a Royal, pelo que eu estou acompanhando, veio com uma proposta diferente, né, afirmada por esse novo CEO. E, infelizmente, não é isso que, na prática, a partir de agora, está acontecendo. Porque eu acabei de receber a ligação do vendedor me informando isso aí. Então, irmão, eu peço a sua orientação e a divulgação dessa minha insatisfação para que isso chegue, de repente, lá até a direção da Royal Brasil. Grande abraço. Tem mais, tem mais, Edu, peraí. Chico, dois pontos que eu não citei no áudio anterior e que eu gostaria de relatar. Na conversa com a pessoa que representa lá a concessionária, que eu não vou citar o nome para não expor a pessoa de forma pessoal, né, Ele falou que esse fato se deve à realidade de mercado onde existem pessoas vendendo Royal, Super Meteor, no caso, com apenas mil quilômetros e pedindo 40 mil. Coisa descabida. Não tem nada a ver porque, fora da concessionária, cada um vende seu produto por quanto quer e paga quem quiser, ou seja, não é por isso que se justifica que a concessionária trabalhe os preços dessa forma. E outra foi me convidar a abrir o site da Honda ou da Yamaha e ver quanto é o preço sugerido e o preço da concessionária. Ou seja, confirma que a postura é a mesma. Será a mesma. Está sendo a mesma da concessionária Royal, Bahia, e das concessionárias que praticam o desrespeito mais-valia, né, praticado pela Honda e a Yamaha. Quer dizer, ou seja, essa vai ser a postura da Royal, então. A Royal vai aceitar que um concessionário se posicione dessa forma. Cara, sinceramente, irmão. Muita decepção, né? Aí, peraí, antes de eu colocar o último, aí eu pedi pra ele confirmar. Eu falei, Alvesio? O preço. É, exato. Eu disse aqui, qual o valor que você reservou e qual o valor que a concessionária afirmou que virá. É importante você deixar claro isso no áudio. Isso não ficou claro. Aí ele gravou mais um áudio. Chico, complementando a informação, a reserva foi feita pra uma Astral Black, que é a de entrada, que no site custa R$33,990, e foi esse o valor que foi o da reserva. E hoje o vendedor me informou que a moto pra ser entregue tem que ser pago R$38,990, ou seja, R$5.000 a mais. É um absurdo. R$39.000. R$39.000, velho. Não é isso? É R$5.000? R$5.000 em cima, né? R$5.000 em cima. Agora, Edu, e aí? Você disse agora... É, mas... Pô, o cara pode esperar. Agora... E agora, Edu? Eu colocando essa questão... E agora é o seguinte... Tá, peraí, peraí. Agora, vamos lá. Essa é a visão... A gente pensou na visão da montadora, porque a gente conhece as pessoas da Royal. A gente sabe que tem cabeça boa lá. Agora tem. Tem os caras das antigas que são bons, mas não tinham o poder da decisão, né? Que o country manager tinha lá de timoneiro e que fez tudo o que fez e a Royal chegou a esse ponto. Tanto na parte boa quanto na parte ruim. A gente precisa dizer isso. Mas, hoje, nós temos uma direção muito mais alinhada para um caminho que eu acho que a partir de 2025 teremos bons frutos colhidos. Mas, em 2024, os caras estão amargando. Agora vem o ponto, Edu. Você agora, ouvindo isso do EuVessio, que eu mando meu beijo para o EuVessio, que está dando esse relato. Qual o seu posicionamento em relação ao ponto de vista do cliente? Bom, ponto de vista do EuVessio. Primeiro lugar, ele mora num lugar maravilhoso e que ele tem a liberdade de ter a moto que ele quiser. Se ele realmente quer sair da Hunter que ele tem, ele quer trocar de moto, ele tem duas opções. Ou ele continua sofrendo, que ele já está há quatro, cinco meses sofrendo. Ou ele manda a marca para o inferno e começa a pesquisar e tentar encontrar uma outra coisa que atenda melhor. Se um dia ele quiser uma moto dessa daqui a um ano ou dois e o preço vai subir, que a gente sabe que sobe, ele tem a moto. Agora, por quanto tempo mais ele vai sofrer? E aí, por que ele está sofrendo há tanto tempo? O que eu faria? Manda esses caras para o inferno, cara, e vai atrás de outra moto. Eu sei, eu concordo. É uma visão pragmática, Edu. É a nossa visão. Porque pimenta no fufu dos outros já é refresco. Mas tem gente que entrou na fila. É porque a gente não se submete. Eu não me submeto a entrar na fila dessa forma. Eu não me submeto. Nem você. Mas tendo a visão empática e entendendo que são pessoas que se submetem a entrar na fila, ao invés de deixar o dinheiro aplicado. E aí, eu sempre falo com o Edu. Edu, vamos nos desnudar aí dos preconceitos e dos pensamentos. Então, se a gente acha essa galera que entra na fila, se está certo, se está errado, vamos tirar essa visão e vamos nos colocar no lugar deles. Agora, colocando o ponto de vista, cara, são cinco meses que esses caras estão tendo expectativa de receber a moto. E eles pagaram, botaram lá o dinheiro, bicho. Está lá, o dinheiro está pago. Os caras pagaram, botaram o dinheiro. Botaram a calção lá, pô. Criaram a expectativa. Viram a gente lá no salão, lá em Interlagos, andando com a moto, falando que a moto é gostosa. Quer dizer, existe toda uma história, todo um enredo que vem sendo criado. Ele está ao vivo, viu? Eu vejo o beijão. Ele está ao vivo aqui assistindo a gente. Beijo para ele. E vem o pessoal da concessionária. Agora, uma outra coisa importante que eu falo isso para todo mundo. Falo isso para todo mundo. Não sei se você vai concordar ou não, mas eu não ligo. Não, fala o que você pensa. Não acreditem no que o vendedor de concessionária fala. Nunca acreditem no que o vendedor de concessionária fará para vocês. Tudo que eles falam, eles tiram do esfínter as ideias, as coisas que eles trazem de informação, tá? Isso é uma coisa que eu levo para a minha vida e que costuma dar certo. Bom, voltando agora para essa história toda, para esse enredo todo. Então, é isso. Os caras, eles criaram a expectativa. O cara vai, ele sonha, ele junta o dinheiro, ele entra na fila, ele dá o sinal e tal. Beleza. Eu estou do lado dele agora. Nesse exato momento, depois de todo esse tempo de sofrimento, o que ele faz? Essa é a pergunta, não é? Essa é a pergunta. Agora, tá, não seja tão pragmático, cara. Nós somos pragmáticos, mas você tem que entender. Eu entendi quando o Elvis me falou isso. Eu juro que eu não estou querendo ficar passando pano, dar uma de amiguinho do Elvis. Mas eu entendi, cara. Assim, é uma frustração. É uma expectativa frustrada. Total, lógico que é. De uma moto que é boa. Você rodou na moto. Você sabe do que a gente está falando, pô. A moto é boa. Sim, a moto é boa. A gente sabe que os caras da Royal estão andando bem nos últimos dois anos em relação à qualidade da moto. Você tem mudado de opinião em relação à Royal. Mas tá, fala aí o que você pensa. Chico, é difícil para eu pensar diferente do jeito que eu penso, né? Então fala do jeito que você pensa. Vai lá, joga tudo. É aquilo. No lugar dele, no lugar... Eu não sei se ele colocou dinheiro lá, se ele já botou dinheiro. Colocou, colocou, colocou dinheiro. Primeiro, nessa altura do campeonato, se ele quiser, ele pega o dinheiro de volta. Eu, no lugar dele hoje, eu sairia. Eu não ficaria mais esperando. Ele disse que tá cinco meses na fila. Ele tá aqui no chat falando. Então, e eu percebo na fala dele, eu percebo... Ah, outra coisa. É um cara esclarecido, viu? Você vê que um cara esclarecido. Será que ele manda... Outra coisa. Vale a pena ele mandar um e-mail pra Royal também, registrar isso. Eu acho que é bacana. Então, então... Eu acho que ele tem que registrar essa indignação, registrar tudo isso. Só que eu percebo na voz dele, eu percebo, de outra maneira como ele fala, o quanto realmente ele tá, cara, tá chateado com isso tudo, sabe? Quer mais um relato? Eu vou te interrompendo, porque tem a participação do chat. Como você tá aqui comigo, eu vou lendo o comentário do chat, que tá muito bom. O Valério Souza, ele falou uma coisa que é fato. Já pra complementar na sua... Eu vou dar o que eu disse pra ele, tá? Eu vou dizer aqui o que eu falei pro Alvestre. Mas eu queria muito ouvir você, Edu. Porque você tem uma visão diferente da minha. Você é mais radical em algumas coisas. E eu gosto de ouvir esse tipo de conteúdo. Se eu trouxesse o Rick, por exemplo, o Rick, ele tem uma visão muito mais alinhada com a minha em relação à Royal. Ele tá muito mais alinhado à Royal. Porque a gente já passou tudo de ruim com a Royal, cara. E agora a gente tá tendo uma visão muito empática com a Royal. E eu preciso ter um contraponto. Eu preciso ter você, Cabral. Que vocês tenham uma visão mais distante da minha e do Ricardo, né? Em relação à Royal. Então por isso que eu gosto de ouvir a opinião de vocês. Gosto muito mesmo. Não que eu esteja com a visão embaçada em relação à Royal, tá gente? Eu tenho... Eu sei dos pontos negativos. Mas eu já passei muitas. Poucas e boas com a Royal. E hoje, como eu tô muito mais próximo à Royal, eu entendo as agruras da Royal. E eu entendo também as agruras dos clientes. E mesmo desnudando do meu pensamento de não bote dinheiro. Não dê a calção. Não entre na fila. Eu já falei centenas de vezes aqui. Mas tem pessoas que fazem isso e se submetem. É o caso do Helvestre. E aí o Valério Souza disse o seguinte aqui no chat. O Soda é que não tem moto custom do mesmo nível no mercado. Pelo mesmo preço. E você sabe que a gente tá falando de uma custom boa pro baralho. Então Edu, coloca esse comentário do Valério também. Não tem opção, cara. Eu já até pensei quais seriam as opções. Você cai numa semi-nova. Você vai pegar uma Vulcan semi-nova. Você não vai pegar uma moto zero com esse dinheiro. Você não vai. Você não tem outra opção. Cara, eu não pegaria uma Vulcan. Não é a mesma coisa. Desculpa, cara. Eu não pegaria uma Vulcan. Eu, enfim. Semi-nova. Agora, Chico, tem uma coisa que eu já te falei. Tem uma coisa que eu já te falei que é o seguinte. Eu, graças a Deus, na minha vida, eu tenho paz. Sabe? E nada daquilo que vai que tira a minha paz é importante pra mim. Então eu fujo de tudo que vai tirar a minha paz. Então, por exemplo. Eu pegar uma E350. Eu corro o risco de tirar a minha paz? Sim. Corro o risco de me trazer dor de cabeça? Sim. Então eu não quero. Eu vou esperar. Por exemplo, no caso dele. Esse negócio tá tirando a paz dele. Esse negócio tá dando dor de cabeça pra ele. Cara, manda esse troço pro inferno. Ele vai ver o alívio que ele vai sentir depois que ele mandar tudo pro inferno e pegar o dinheiro de volta. É sério. É libertador, cara. Quando ele se livrar desse troço que tá há cinco meses comendo a mente dele. Ele vai, sério. Ele vai voltar e vai falar. Oi, Edu, você tinha razão. Cara, me livrei desses caras e tô melhor agora. Porque não vale a pena. Deixa eu só fazer um complemento ao meu comentário da Vulcan. Pra galera pensar que eu não gosto da Vulcan. É que eu não indico a Vulcan. Eu não gosto da Vulcan. Eu. Sepúlveda. Eu. Mas a moto é boa. Pra quem gostar de custom, compre. Ela não vai dar dor de cabeça. É legal, gente. Tá? Inclusive o Maraquini tá falando aqui. Ó, Elvésio. Vá na Vulcan do Paulo Cabral. Pra quem não sabe, o Paulo Cabral tá vendendo a Vulcan dele. A Vulcan dele tá zerada. Eu conheço, já rodei na moto, tá? E ele vai ter moto melhor e sem dor de cabeça. Então assim, eu não compraria. Porque eu não gosto, gente. Mas quem tem Vulcan, por favor, não se sinta ofendido não. Porque a moto é boa, gente. Vulcan não quebra, não dá dor de cabeça. É mais potente do que a Super Meteor. Ela tem menos torque. Mas, cara, ela é bem mais confortável, inclusive. Agora, eu não gosto. Então quando eu falei, eu não compraria. Porque eu, pessoa Francisco. Pessoa física. Eu não compraria. Mas eu, como crítico de motos, eu digo, ó, a Vulcan não é boa, tá? Mas eu não compraria. Ah, por nada. Eu não gosto de Vulcan. Eu particularmente, eu olho pra Vulcan, eu não gosto da moto. É o tipo de moto que eu prefiro. A Super Meteor, que ela tem um viés mais clássico, entendeu? Ela tem um design mais clássico. Tudo nela, pra mim, remete mais a Moto Custom. Mas aí é gosto, tá, gente? Preciso deixar isso claro pra não parecer que ele não recomenda a Vulcan. Não. Exatamente. E, Chico, você já viu, por exemplo, o meu movimento com a Tracer. Eu nunca achei que eu ia ter uma Tracer na vida. Nunca. Eu nunca tinha falado pra você que eu poderia ter uma Tracer. É verdade. Meu sonho era ter uma Tag 900. Eu fui lá, olhei e tal, não sei o que. Só que eu moro em São Paulo. A gente conversou sobre isso, né, velho? Isso. A Tracer já é ruim pra São Paulo. Só que, dos mais... A Tiger é pior. A Tiger é pior. Então, é o seguinte. Cara, não dá. Não dá. Eu vou pegar uma moto que eu acho que vai me fazer feliz. E aí tem esse ponto também. A questão é, você quer... Você quer porque você quer... Você quer aquela moto pra quê? Sabe? Você botar na sala pra você olhar e tal. Ou você quer ver uma moto boa pra você viajar. Então, tem isso também. Eu tenho certeza que se ele pegar uma outra moto mais potente do que a Hunter, ele vai aproveitar muito e daqui a um ano, dois, ele compra de novo a minha super meteora. Agora, o que não vale é ficar sofrendo cinco, seis, sete. Porque daqui a pouco chega o final do ano. E aí, como é que vai ser? Até quando essa moto vai chegar? Os caras estão prometendo aí um mês, outro mês, um mês, outro mês. E ele aí, sofrendo, cara. Então, na minha opinião, aquilo que tira a tua paz não serve, cara. Eu penso assim. É, pra fechar essa resposta ao Elvésio, eu disse pra ele, cara, espera. Espera, tenha paciência, pega teu dinheiro de volta, espera. E espera até o ano que vem. Aí, esse é o ponto. Será que as pessoas estão dispostas a esperar? Será que... E aí, a Royal perdeu muitas vendas. Muitas vendas. Perdeu. Perdeu pra Kawasaki. Perdeu comprando a galera, comprando o Vulcan, ou comprando a... Eliminator. Eliminator. Que tá pronta entrega. Exatamente. Então, por exemplo, e aí quando você fala pra ele esperar, lembra que eu falei no início da conversa? Ele tem que pegar essa moto agora, ele precisa urgente. Então, assim, se ele pode esperar a moto, se ele juntar um pouco mais de dinheiro no final do ano, ele pode pegar, pode ser que tenha, né, a Supremeteor, ou ele pega uma Eliminator. Né, não sei qual é a condição dele. Mas, tem opção, cara. O que eu falo é o seguinte, é... Tem opção pra você, pra te fazer feliz. Isso você sempre vai encontrar. Talvez não seja aquilo que você quer, cara. Mas você vai achar. Eu esperaria. Eu já tenho uma visão, assim, eu como eu conheço esse motor, cara, essa moto é muito... Você sabe que eu testei, você testou, Cabral. Sim. Eu, particularmente, eu esperaria, tá? Eu esperaria, como eu tenho falado pra maioria das pessoas, é decepcionante ouvir isso, as pessoas ficam decepcionadas quando me ouvem falar isso, mas esse ano de 24, inclusive no prêmio Josta do ano, a Royal vai ser a marca flopada do ano. O flop do ano é a Royal. Porque a Royal, ela tinha um 2024 excepcional. Eu já tô cravando aqui, tá? A marca flopada do ano será a Royal. Não porque a Royal é incompetente, porque a Royal não presta. Não, gente. Eu vou dar todos os argumentos, mas a Royal, ela tinha um ano de 2024 pra bombar, cara. Por quê? É, lançamento da... A Hunter, eu acho que foi esse ano. Não é isso? A Hunter foi lançada esse ano. Foi? 2024? Não, 2020 é ano passado. Foi ano passado? Foi. Eu tô perdido. Não sei se foi esse ano. 2024, não. Foi ano passado. É porque a Hunter já tava pra ser lançada há muito tempo e foi segurada. A Hunter era pra ter sido apresentada no Interlagos de 2020, em junho de 23, e ela não apareceu em junho de 23. Pessoal do chat, me ajuda aí, tá? Mas, enfim, Super Meteor era pra ter sido lançada no início desse ano. É isso mesmo. Você tá certo, Edu. Super Meteor era pra ter sido lançada no primeiro trimestre. Não, minto. Segundo trimestre. Era maio. Abriu maio. Isso. Em junho do ano passado, lembra que em junho do ano passado, o stand da Royal ficou às moscas, e nós estávamos revoltados que eles não trouxeram nem a Super Meteor pra galera olhar a moto. Mas esse ano você vê que já mudou, os caras já botaram... Sim, não. Aí esse ano mudou, mas... Melhorou, cara. Sim, sim. Melhorou, melhorou. Inclusive, tava super movimentado lá. Já foi a mudança da gestão. Mas, os caras eram pra ter lançado a Super Meteor no segundo trimestre. Falei errado, tá, gente? Segundo trimestre de 2024. E a gente tendo a expectativa da Himalaya no final do ano. Tava tudo certinho. Mas aí, com esses problemas logísticos e o dólar, isso ferrou. Gente, ferrou todas. Xineray se lascou. Flopou com a Urban. Flopou mesmo. Não tem Urban pra entregar a pronta entrega. Aumentou 3 mil reais o preço. Várias... A própria Triumph teve problemas logísticos com a moto. Manteve preço. Fez bonito. Mas, se cagou na entrega da moto. A moto mal montada. Bajaj mandou bem com o lançamento da 250, mas se cagou aí na montagem da 400. Teve que fazer mudança de rota. Um monte de cagada desse ano. Mas, na minha opinião, a que mais escorregou e flopou, porque tinha tudo pra fazer um show esse ano, era a Royal. E por motivos que fugiam do... Gente, de verdade. Fugiam do alcance deles. Porque metas traçadas lá em 2023. E que foram impactadas neste ano e com fatores externos. Chico, você tá passando pano? Não, não tô não. Agora, eu vou apostar em 2025, Edu. Não. Sim, em 2025, sim. Agora, você sabe o que é o mais legal disso tudo? Você acabou de resumir todo o caos de todas essas marcas, né? Onde Yamaha e Kawasaki lá, só assistindo isso tudo, comendo uma pipoca, cara. E o pau torando com essas marcas aí. É aquilo que eu te falei, cara. O mundo acabando com todo mundo. E as japonesas lá, assistindo com aquele monte de produto lá que a gente sabe... A Yamaha não tá de boas, não. A Yamaha não tá de boas, não. Você sabe disso. A Yamaha tá de boas, sim. A Yamaha tá esperando morrer só, mas tá de boas. A Yamaha é isso que tem que ter coragem pra falar Uma voz que vai se expor no mundo digital Aquela é o novo palco É um show de horrores da vez É rei, tem pra todo lado Perdemos a noção Por trás da tela, bate o coração A Yamaha é o novo palco É um show de horrores da vez É rei, tem pra todo lado Perdemos a noção Por trás da tela, bate o coração Coragem pra dizer o que quiser Oh, 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 oh Aqui tem que escolher Ter paz ou ter razão A paz não é uma opção Oh, na timeline do desejo É fake news pra todo lado Cada poste é um problema Na grande rede da ilusão Curtiu e comentou Por trás da segurança do espelho Nesse mundo sem horários Mas no mundo real Entramos em desespero Verdade ou ficção? Ninguém pode saber Na rede da conexão Imediata Uma palavra ou uma frase Guerra e confusão Perdemos a noção Alcântara